Segundo lugar no Campeonato Regional Penta e Controlo, depois de uma edição de 2015. Conta-nos como foi. Foi um campeonato atribulado, tive vários problemas pessoais, mas no fundo correu tudo bem, não houve grandes lesões, tive apenas uma lesão em Coimbra numa queda no Campeonato Penta e Controlo, mas não foi nada de especial, correu tudo bem e já estou bem. Qual foi a corrida que te sentiste mais à vontade e que te gostaste mais? A corrida que gostei mais foi a Unistosa, que era uma pista que eu treino habitualmente e me sinto muito à vontade e possivelmente o Bia de Mim, Nacional, também é uma pista que eu gosto muito. Foram essas, acho que me senti mais à vontade. Achaem-se que as expectativas para o ano de 2015? Vais tentar lutar pela vitória no Campeonato Regional? Sim, em 2015, em 2016, penso lutar pelo título regional, se as coisas se proporcionarem, se arranjar apoios, penso que sim. Parabéns e boa sorte. Obrigado. Presidente da Junta, Pedro, obrigado pela sua presença. A festa decorre-se na sua freguesia. O desporto é importante para a região? Sim, nós temos aqui uma aposta, uma aposta, uma aposta desportiva com algum impacto. Especialmente temos nos dedicado com alguma, com alguma força à questão do atletismo, do trail. Nós temos implementado na União das Freguesias, que é a única no país, uma União de Freguesias tem esse projeto de um centro de marcha e corrida. Fizemos um trail ao longo do Rio Lessa, que teve 900 participantes, foi uma atividade muito interessante. Independentemente do apoio que prestamos às associações, com apoio por atleta, temos outras iniciativas, como as corridas de 25 de Abril, provas de carrinhos de rolamentos, provas de BTT. Portanto, são essas as iniciativas que nós vamos tendo. Apoiamos depois as iniciativas das associações, os diversos torneios, o Guifões Capital do Basquete, o Torneio Ibérico do Basquete, torneios de pesca, há uma panóplia, torneios de futsal, de futebol, há uma panóplia de atividades que nós apoiamos em permanência anualmente. A Penta Control, a promotora, obviamente, desse campeonato, é na sua freguesia, existem filólogos também na sua freguesia. No passado, já se fizeram provas de volta ao troço na freguesia. Acha que é uma possibilidade de pensar para um futuro próximo, poder-se fazer uma prova de volta ao troço? Eu acho que sim, o Sr. António Monteiro da Penta Control, portanto, é um amigo de longa data. No passado, que não é um passado próximo, um passado já um bocadinho distante, promoveram-se aqui algumas provas de motocross e que foram do agrado da população. Se houver interesse por parte da Penta Control de fazer cá uma prova na União de Freguesias, num espaço que se entenda adequado, a nossa disponibilidade para apoiar essa prova é total. Portanto, aparece o projeto e nós estamos cá para ajudar e para nos envolvermos nele, para se conseguir que essa realização vá a cabo. Muito obrigado pela sua presença, a honrar-nos pela sua presença. Até uma próxima. Está lá, ok. Carlos, primeiro lugar no Campeonato Regional da Penta Control em 2015, quanto a gente que aconteceu? Então, antes de mais, de voltar a todos, o Campeonato Regional não começou da melhor maneira possível, tive alguns problemas, amei a começar a recuperar, senti que tinha capacidade para chegar ao primeiro lugar e assim foi, até a última corrida lutei e cá estou, e fui campeão regional. queria agradecer a todos os patrocinadores, claro que sem eles era impossível continuar a correr, aos meus pais, à minha namorada, ao meu irmão, a todos os que me apoiaram, aos meus amigos, aos meus fãs, e agora para 2016, espero que renovar o título, claro, tenho andado a trabalhar bastante, o objetivo é isso. O objetivo é isso.